Pois é, galera, isso aqui não é uma ilusão de ótica, tá? Finalmente, depois de muito tempo e muitos pedidos aí vindo de vocês, hoje eu estou prestes a reagir aqui ao segundo episódio da saga épica do nosso querido Chil Gordo. Sim, galera, hoje eu estou prestes a ver aqui junto com vocês pela primeira vez um vídeo chamado Crash Bandicoot 2 Bensolas Strikes Back, que foi postado pelo meu querido amigo Chil Gordo há 11 meses atrás. Pois é, digamos que eu estou um pouquinho atrasado, né? Eu preciso chegar lá nos vídeos mais atuais, mas eu ainda tenho alguns vídeos para chegar lá, tá? Então vamos começar aqui logo do segundo vídeo da franquia e eu pretendo trazer um desses por semana caso vocês gostem o suficiente, tá bom? Então, novamente, não se esqueçam de darem aquela força lá, já se inscreve no canal, já deixa um like aí, já façam seus pedidos para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui. Dito isso, galera, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto para a doideia. Muito que bem, meus queridos e minhas queridas. Espero que as pipocas de vocês estejam preparadas porque hoje teremos um longa metragem aqui, tá? Até porque o vídeo original tem 57 minutos e 54 segundos, tá? No máximo eu vou pausar aqui ali para fazer algumas pontuações e talvez para parar para rir um pouquinho, caso seja necessário. Mas, enfim, eu cheguei a ver alguns trechos desse vídeo há um tempo atrás, só que eu não me lembro de praticamente nada dele. Então, digamos que eu vou ter uma experiência 100% a cegas aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar com a segunda aventura do nosso querido Carlos L. Topoquerrira na sua batalha infernal contra o nosso querido Beissola. Bora lá, então. Partiu! Eu sou um avião! Opa! Dá para começar com chave de ouro, já. Ó! Isso aqui é 100% dos jogadores. Na primeira, segunda, terceira, quinta, décima, quinta, gésima vez que joga aqui. O Edu na bilada, velho. Boa! Começou com chave de ouro, parabéns, velho. Edições picas. O Vortex. Esse Katal, mano. Esse Katal, mano. Ora, ora, ora. Olha só quem voltou. Carlos é o topo que gira a protagonizando o seu segundo jogaço. Carlos é o topo que gira dois Beissola Estrakes Back. A continuação direta do primeiro jogo. Então vamos começar, né? KKK. Tudo começa com o Beissola. Tomando uma sua troca a luz, aí ele despenta lá de cima e cai em uma caverna e acende um baseado e encontra um cristal. Só que aí acaba o fogo do baseado e ele fica no escurinho de novo. Isso aí é creepy, mano. Um ano depois. Tipo assim, meu patrão. Até que dá para fazer esse... Olha a voz do Nijin, cara. Toda cagada. Está a funcionar. Mais som não dá. Precisamos de mais 25. E considerando que seu exército foi dizimado há um ano atrás. Nós está na merda. E você acha que eu não sei? Mais de boa. Se não posso usar meus amigos, então vou usar um inimigo. Padrão, velho. Padrão. Padrão FIFA de planos. Nossa. Só a diversa gameplay já está me dando vontade de jogar esse jogo de novo. Tinha tão bom, velho. O Crash. Falei para tu não comprar um PC da Apple. Já é a 19ª vez que acaba a bateria dessa merda. Vai lá buscar o meu carregador, por gentileza. Está aí uma coisa que eu nunca tive PC da Apple. Nem quero. Tudo eu nessa casa. Dá para fazer uma figurinha com aquele frame lá, velho. Só os fãs de verdade sabem o porquê. Eu só coloquei música agora, KKK. Eu mudei de jogo. E mesmo assim, a caixa do rock... Eu entendi. É porque depois que você pula daquele buraco, aí sim a música começa. Inteligente, gordinho. Entendi a referência, cara. Isso parece um maturê. Então, né? Bem-vindos ao meio do mato. Eu acho que vocês já perceberam que o Crash mudou. E não foi só os gráficos dele, não. Agora nós podemos utilizar 5 poderes novos. Podemos girar, pular, agachar, andar agachado. Podemos usar uma rasteira para poder capotar o Neymar na Copa de 2018. E também podemos utilizar a arte... Caraca, o maluco rolou que nem um pneu, velho. Para poder capotar o Neymar na Copa de 2018. Não lembrava disso. Rolou que nem um pneu escapando, velho. Também podemos utilizar a arte do pulo. Por eu ser gordo, eu ganho 15% a mais de poder nessa habilidade. Então, vamos continuar e pegar o carregador da irmãzinha do Crash. Isso mesmo. Vai lá, boa sorte. A mulher lá do outro jogo me corneou com o nobro. É triste, é como dizia aquele... Canônico somente nos quadrinhos, nos mangá japoneses, hein? Fica a dica. Dê o seu apoio e veja como ela vai dar para um jogador de Free Fire e te deixar na merda. Não acontece. Ai, Peter. Que bom te rever. O que está acontecendo, velho? Não dá. Eu tenho um fraco com esses sons. Olha o Zelda. Olha o item. Você é o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo. Esse catálogo. Tá, você tem 3 segundos para explicar a situação antes de eu começar a te entupir de soco. Tá bom. Olá, Crash. Sei que não temos um passado muito bom. E eu gostaria de pedir desculpas pelo modo grosseiro que eu lhe trouxe aqui. Mas me escute, tá bom. Eu me arrependo de meus atos. E eu preciso da sua ajuda. Os planetas vão se alinhar e criar um raio que vai destruir a Terra. E eu sei um jeito de evitar isso. Tá vendo esse cristal? Virou a Hércules da Disney, tá ligado? Poderão absorver a energia dos planetas e salvar a Terra. E é pra isso que eu preciso de você. Por enquanto, é só isso. Eu achei que era aqui por um momento. Ai, caraca. Eu dei o barulho do Discord. Tá, isso foi bem estranho, mano. Mas vou ignorar por enquanto. Bom, acho que vocês já estão notando as diferenças do primeiro jogo. Agora a aba de seleção de fase. Não é mais em um arquipélago de ilhas, e sim uma sala de portais. Mil vezes melhor assim. Agora você pode salvar o jogo quando você quiser. E eu vou salvar aqui. Vou por um nome maturo. Bicha. Muita maturidade minha neta. Por enquanto estamos 0% bicha. E meu objetivo é ficar 100% bicha. Então vamos começar, né? E a diferença... É um objetivo. No primeiro art p1, já posso adquirir não só uma, mas duas joias do infinito de uma só vez. Vambora. Sim, já faz o esquema já. Eu quero ver o bug da joia vermelha. Senão não quero. Senão não tá bom pra mim. Cá estamos. Mas eu vou sair da fase. Só pra deixar o Bissola Pistola KKK. Com quem será que ele aprendeu isso aqui, né? Com quem será que aprendeu? Acho que ele deve ter visto num canal aí chamado Crash Bandicoot Brasil. Talvez. Não sei, mano. Não sei, velho. Esse canal era bom. Não. Você é burro, cara. Esse corte foi aqui. Ele está começando a pistolar. Vou mais umas duas vezes KKK. Isso é lei pra mim. Agora toda vez que eu jogo Crash 2 é lei fazer isso. Lei. Você é burro mesmo, idiota. É aqui, desgraçado. Aqui. Aqui, idiota. Burro. Maravilhoso. Que isso? Ainda bem que eu não tava tão ligado assim nesse momento. Porque eu acho que ia tomar um javis carval. Burro. 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 Porque é quase assim. Vamos. Termina sem quebrar a caixa. Let's go. Vai lá. Beleza, aqui estou. E como eu vou começar a jornada pro 100% se perguntam vocês. Não quebrando caixa. Nenhuma indo pro final da fase. Meco, what the fuck? Hein? What the fuck? Calma, calma, calma. Não precisa ficar puto e dar facada no seu cachorro. É bem simples. Isso é um requisito pra pegar. Eu tenho gato. A joia azul. Ao fazer isso, quando você chegar no final da fase, você ganha ela. Ah, bom. Então assim sim. Então já bora ir andando. Sabe o que eu gosto desse... Eu tô gostando desse vídeo do Tio Gorda? É que tipo assim, é uma parada mais humorística e tudo mais. Mais da zoeira. Mas ao mesmo tempo ele ensina como faz as paradas. É literalmente um detonado num vídeo de zoeira, véi. É maravilhoso isso aqui. Eu mato com cuidado pra não rodar em algum inimigo e fazer ele quebrar alguma caixa. Na moral, só olha esse cogumelo de formato sugestivo. Ué, como eu vou passar daqui? Já sei. Ó Deus, sabe com barriguinha de velho de boteco. Não deixe passar disso sem quebrar uma caixa. Não. Eu nem queria mesmo. Era só pular nessa caixa de pulo e agora... Cara, pior que quando eu era mais novo eu nem tinha me tocado dessa maldita caixa. Eu ficava tentando tomar por cima, mano. Era uma coisa ridícula. É só prosseguir normalmente. E eu caí em um buraco cheio de tatu querendo me matar. Não, Mac! Tá começando de nós, tá ficando... E agora é só pular esse cogumelo aqui. Sem segundas intenções, é claro. E pronto, véi. Aí está a gema azul. Ela tá meio amassada, mas ela tá funcionando. E é isso que importa. Relaxa, é só desamassar. Dá umas batidas na lateral até nivelar, véi. Relaxa, tá que tá safe. Gema coletada com sucesso. E isso tudo só é possível por um motivo. Sabe qual? Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Dr. Fran. Ai, Dr. Fran. Pior que eu vi o Dr. Fran na Big, mano. Eu queria tirar foto com ele, mas eu fiquei com vergonha. Agora sim eu posso quebrar as caixas normalmente sem me preocupar. Melhor mudança. Nessa plataforma aqui, usa a barrigada pra tu não perder um monte de caixa à toa. Vou explicar mais uma coisinha. Usando a rasteira e o pulo por si só já faz o Crash pular mais alto que o normal. Porém, se você combinar a rasteira, o pulo e o giro ao mesmo tempo, você vai bem mais alto. E aqui uma prova disso. O Crash não consegue subir nessa plataforma normalmente. Porém, usando esse bug ele consegue. E eu vou usar isso ao meu favor. Esse bug é maravilhoso. Você quebra o meu quarto. Eu esqueci que o nome dele era o Robson. Eu esqueci que o nome dele era o Robson. Aliás, se alguém estiver se perguntando por que esse vídeo não está sendo gravado no remaster, é porque senão meu PC ia morrer de vez. Então, como eu estava falando... Pichau, patrocina nós. Aqui mais uma diferença gritante do primeiro jogo. Agora os bônus são obrigatórios. E eles não são acessados por caretas, e sim por buracos ou plataformas nas fases. E no começo é bem fácil mesmo. Somente isso de caixa. Mas já já isso aqui vai virar um inferno na terra. Confira em mim. Fase do esgoto não é pra falar isso, mano. E de volta à superfície novamente. E eu estou andando no estrui pra salvar mim. Valorizem o herói de vocês. Eu estou pondo a mão na massa pra salvar vocês. Ou melhor, o pé na bosta KKK é tão golfin... O pé, o peito, a barriga, tudo. Poder meter uma rasteira nessas caixas. Ah, F, que invencível. F, que invencível aqui, ó. E pra não desperdiçar a invencibilidade, eu vou pular e segurar... Vai, matou ele! ...janguru aqui pela lateral. Sei nem o que é um janguru, inventei agora. Olha só o cristal, é muito bonito. Dá até vontade de enfiar na bunker, dizer, de coletar ele e taus. E pronto, mano. Cheguei ao final da fase. E ali está a gema das caixas, olha só. Vamos embora daqui. Nice. Perfeccion. Nem perdoa, mano. Filha da mãe, ela na ponta do bicho. Quem tá me ligando, véi? Por que que eu ainda olho, tá ligado? Dá uma sugada aqui na minha... Oi! Tá, né? Vou fingir que não vi isso e vou logo pra outra fase. Vamos nessa aqui de geló? Ligou sem querer, ligou sem querer, confia. Ligou sem querer, véi. Essa música é tão boa. Meu Deus, que música braga é essa? É muito imbecil. Pior que eu já me peguei fazendo isso também, abaixando o ritmo. Kiss & Knuckles, véi. Eu amo essa música. Olha uma caixa nova. Permita-me explicar novamente. Vocês já conhe... Achei muito que ele ia girar na caixa. É sim, as caixas TNT, mas a nitro é diferente dela. Porque se você pula na TNT, você tem 3 segundos pra sair de perto. Essa não. Se tu relar nela, tu não vai nem pro céu e nem pro inferno. Tu vai pra todos os lados, kkk. Já bora ficar invulnerável aqui nessa brosca. Kkk, olha só o Lucas Neto aqui, véi. Eu sou o mafoca aqui, ó. Na moral, quem criou essas físicas de gelo aqui merece ir pro... Essa piada também eu conheço. Viu do inferno, viu? Já vamos subindo aqui nessa bosta. Coisa que eu adoro nesse jogo é que ele fica intercalando entre sessões 2D com 3D. Sim, isso é muito legal. Oxi! Eu não sabia disso, não. Que isso? Eu achei que ele ia falar do bug da máscara, que não aparece no reflexo, não. Vai! Mostra o que você aprendeu comigo, garoto. Vai! Tem que ser da caixa, tem que ser da caixa. Tem que ser da caixa. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%. Aê, garoto! Boa! Senhoras e senhores, eu sou um mundo bom. Vamos prosseguir. E agora tem essa... Let's go! Querendo me amassar no chão. E olha só o bônus aqui, ó. Eu também sei o bug aqui. Eu preciso pular bem no cantinho do buraco. Ah, essa eu sei também. Esse eu já fiz sem querer pra gravar o vídeo lá. Com o bônus bugado. Ah, exclamação é os ativadores. Eu confundi com interrogação. Pra eu explicar, essas caixas de exclamação verde são nada mais, nada menos do que o ativador de nitro. Ele explode todas as nitros da fase. Porque sim, elas contam pro contador de caixa. E o cristal tá só de supetão atrás dessas caixas. E falando em caixa... Ainda bem que ele não burrou, né? Eu odeio quando colocam uma caixa fora da tela. Coisa de arrombado isso aí. Pelo menos esse aí dá pra ver quando você tá lá atrás, né? Diferente da Code Heart Crash. Faz lixo. Perfeito, mano. Já taca o cristal e a gema no lugar onde eles merecem. E já manda aquele passinho seduzente pra atrair as mulheres. Eu não tô com a Edu dançando. É bom demais. Quem tá me ligando agora, véi. Você não tava morto? A minha morte foi... Um grande exagero. Como que tu tá vivo? Se tu foi assassinado ano passado, hein? Sei lá, cara. Segue o roteiro aí e fica quieto. Beleza, a situação não é o seguinte. O Vague. Eu não tenho que essa voz. Pior que essa voz combina com ele. Se ela está te enganando. Quando ele conseguir os cristais, ele vai dominar o mundo. Eu preciso que você pegue somente as gemas e nanos cristais. Só isso mesmo. Vazei. Não dá pra passar. Fazer o que, ô, Bril? Isso foi bem estranho, mano. Mas vou continuar pegando as gemas e os cristais normalmente pra ver onde isso vai dar. Vamos continuar então, né? Não tem muita opção, né? Senão não libera os próximos arcos. Aí eu me lembro dessa fase aqui. Nela você tem que fazer o seguinte. É, galera. Parece que ele tomou no brilhoco mais uma vez, bicho. Eu abriou esse jogo. Olha o core, véi. Aí, ó. Esse cronômetro é assim. Você tem que chegar até o final da fase antes dele errar. Aí você ganha uma gema. Mas eu tenho um esqueminha. Se eu entrar no bônus... Ah, é. Eu tenho um troco do bônus. Então, meus senhores, há um alto sacrifício. Ui! Já era. Pronto. Oh, meu Deus! Eu me pergunto. Será que se você terminar o bônus e voltar do bônus e ainda conta como o tempo reseta ainda e você consegue pegar as caixas? Que aí dá pra fazer numa jogada só um. Aí, ó. Agora eu só saio correndo pro final da fase. E ali está a gema. E agora eu me mato de novo. E bora pegar as caixas e... Isso! Já bora catar o Robson aqui pra me dar uma proteção a mais. Não dos inimigos. E sim do meu controle mesmo. E no outro jogo eu tinha as derrotas régea pra me atravessar pelo rio. Já aqui eu tenho essa prancha motorizada boladona pra DDO 2022 com 59. É o skate da água do Harry Potter, véi. Se eu inventasse esse número ia dar bom demais. Bora pro bônus. Agora sim começaram a atascar TNT nos bônus. Já já os malucos colocam uma bomba nuclear aqui pra eu desviar. Vamos vazar daqui. E olha só o que temos aqui. A rota da joia azul. A rota da joia é mó bonitinha, né? Já vamos lá então, véi. Dá vontade de comer ela, véi. Caraca, olha só a sua mãe ali, ó. Isso aqui vai ser o que você vai fazer. Já bora se jogar aqui na prancha e ativar essas caixinhas aqui. E mandar altas manodas do Tony Hawk. E já vamos estourar as micro aqui. Gostei da referência também. Quero ver um vídeo de Tony Hawk do T-Gord. E que bonito, hein? Eu aqui me lascando pra salvar o mundo. Mano, um vídeo de Tony Hawk. Um vídeo de Tony Hawk do T-Gord deve ser tão engraçado, véi. Pena que vai ter que tirar as músicas, né? Mas aí bota as músicas zoeira, né? Deixa eu ver. Conodas do Tony Hawk. E já vamos estourar as micro aqui. E que bonito, hein? Eu aqui me lascando pra salvar o mundo. E as plantas tão lá só na festinha. Vazei dessa coisa. Abram alas que eu... É, detalhe. Aquele trecho não dá pra você chegar no jogo normal. Você não chega lá. É impossível. Vai dar um novamente. Cristal coletado com sucesso. E já bora usar a mãe dos haters de plataforma. E novamente de volta a prancha motorizada. E já pega as caixinhas... Mãe dos haters é bom, véi. ...no final da fase. Boa, garoto. GG. Saiu com duas joias e um cristal. Bem hereto. Agora aquela dancinha pra celebrar a vitória do dia como sempre. Esse cara... ...meu Deus, de novo, véi. ...a Eclichão. Tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Solta o papo então, meu bom. Beleza? Então lá vai. ...mas é claro. ...a que bom que você entendeu, mano. Falou aí. Tamo junto. Na moral, alguém entendeu alguma coisa? Porque eu não entendi bosta nenhuma, véi. Eu entendi, mano. Ele falou que ele quer comer paçoca pro café da manhã e cachorro quente pro almoço e sua mãe pra janta. Foi isso que ele falou. Uma fase na floresta. Não é minha favorita, mas é o que tem pra hoje. E já vamos começar lascando geral a invencibilidade. Eu gosto dessa fase, eu gosto. E como se não bastasse, logo... Mano, acho que nesse jogo não tem uma fase que é ruim, exceto Cold Heart Crash. O resto é tudo uma delícia, né? Quando acabou a invencibilidade. Já tem mais uma caixinha do Robson pra poder ficar invencível de novo. Boa, garoto. Uma doçura. Aqui o diferencial da fase, ó. Ela tem dois caminhos. Eu recomendo fazer o meu caminho. Primeiramente, vocês vêm pela esquerda. Pois aqui tem umas caixas pra quebrar. Uma caixa de exclamação pra ativar umas caixinhas do outro lado. E principalmente, o cristalzinho te cria. E o que eu recomendo depois de pegar o cristal, é você voltar todo o caminho e ir do outro lado. Olha a magia sendo feita. As caixinhas foram ativadas com sucesso. E depois dessa sessão, nem tem muito segredo. A fase era em linear. Porém, no bônus dessa fase, ela nos apresenta uma caixa nova. Que por sinal, ela é brava demais. Essa caixa não quebra nem com giro. Nem pulando em cima dela. E muito menos com rasteira. E nem compacto. Somente usando a barrigada. Faz o menor sentido isso, né? Usando a arte do pulo é pra poucos. Isso sim que eu chamo de balanceamento. E pronto, véi. Cheguei bem rapidinho. Engraçado. O giro do crash, ele reflete lasers. Mas não quero uma caixa reforçada. Vai indo até o final da fase. Já peguei a gema aqui. Vambora. Beleza, mais uma fase feita com sucesso. E tudo da fase foi coletado. Vamos pra última fase. Agora vai correr da pedra, véi. Da preda. Só vai, mano. Será que é o que eu tô pensando? É sim. As pedras estão de volta. E agora elas são... Ele olhando pra trás foi bom. Mas a conveniência do roteiro delas caírem só. Quando eu passo ainda está presente. Que coisa mais agradável, né? Vai, vai, vai. Se é louco, foi quase, mano. E uma coisa boa é que agora as caixas que a pedra quebra a conta pró contador de caixa dá uma grande ajuda na moral. Aí, aí, me punda. Eu pausei no frame certinho. Eu ia perguntar, não tem isso no primeiro? As caixas que a pedra quebra não contra? Não contra, não contra. Só pega os choques preparados pra me fazer sentir a energia. Passei. Arrastei da ajuda muito a distanciar da pedra. No crash o outro corre ou que morre. Bom que eu posso fazer uso do checkpoint. Isso salva muito, mano. Simbora pra mais uma sessão de correr de pedra. Me sinto um cracudo com abstinência em uma clínica de reabilitação. Acho que eu nunca citei. Mas o nome dessas frutas aqui não é maçã ou manga. É uma fruta do próprio jogo e chama UPA. E, aliás, quando eu fui buscar aquela imagem do crash triste lá por causa do chifre, o que brotou de imagem esquisita da irmã do crash obesa. De tanto comer essas frutas não tá... Cara, sabe o que é pior? Hoje eu fui montar o cronograma de vídeos. Aí eu precisava achar uma foto do crash e quem manda a bunda. Ou de algum outro personagem de desenho queimando a bunda, assim. Como se estivesse, tipo, caindo na lava e quem manda a bunda. Igual o Mario do Mario 64. Vamos só dizer que eu não vi algumas imagens muito positivas pro meu cérebro. São imagens que me fizeram levemente querer... Sei lá, véi. Fazer cosplay de Neymar e sair girando que nem um pneu mal apertado, véi. Tá escrito. Eu daria tudo o que eu pudesse pra me esquecer do que eu vi. Tem até litro aqui. Mas a pedra é implacável. E tem buracos também. Eu entendo você. Mas a pedra é implacável. Olha o cristal aqui. Pera lá. Em alguma fase tem caixa escondida nesses buracos dessas fontes. Eu não lembro em que fase é, mas eu sei que é em alguma fase de pedra. Será que é nessa? Só tem um jeito de saber. Boa pateta. Não era. Não era nessa fase. Já refei... É, numa fase que tem dois troncozinhos na ponta. Eis até aqui. Olha o bônus aqui, que coisa boa. Vou recuperar a vida que perdi. E mais umas quatro que perdi refazendo esse pedaço. Eu só acho que isso é uma referência a alguma coisa. Eu só acho. Meu senhor amado, isso aqui vai ser um saco de passagem. As caixas superiores até dá pra quebrar no giro mesmo. Mas as de baixo é o que me preocupa. Vamos lá então, né? Graças a Deus pela edição, mano. Eu esqueci que essas caixas aí é 10, 10, 1. E é de 1 em 1, né? 10 e 1. Vai dar merda. Tamo bem no finalzinho. Bora pegar essas caixas aqui. O med da pedra tá muito perto na aula. Ah! Ai, que agonia. Nossa, que agonia! Era só passar! Caraca, que agonia que deu, velho. Aí sim, tudo coletado. E lá vem algum corno me chatear. Qual vai ser? É o cachorro louco! Caraca, eu falei, mano. Eu falei que ele virou um escritor conhecido por ninguém. Beleza, o método de abatimento desse chefe é assim, ó. Ele vai ficar colocando TNT no chão. E uma curiosidade inútil é que elas não explodem por nada. Aí, quando elas explodirem, ele vai pistolar de novo. Aí ele vai ficar... Será que as nitro explodem? Acho que... Eu não vou correr sem isso. Aperdando o nitro. E aí sim, quando ele explodir elas, você dá uma paulada bem no chifre dele. E pronto. Caiu duro o bichinho. E GG. Podia bugar fazer aquele bug pra sair do cenário, mano. Isso é muito bom, né? O herói mundial é esse jogo vagabundo. E aparentemente isso aqui vai ser um aspiro de gelo. Pelo visto eu estou entrando numa fria. Ai, vai agredir. Vai agredir o coitado. Vai agredir, mano. Morre, 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 morre. Ai, ó, morreu. Deu todas as vidas dele. As três encarnações pra você. Tá aí, ó. Muito fofo. Eu acabei de assaltar dez vidas de um urso polar em defesa do véio. Sim. Bacana. Bora começar a corpina de uma vez, então, né? Ai, é muito bom isso aí. Sonic Marrom! Ah, é? Nossa! Nossa, adoro essa música. Na verdade, eu não adoro tanto quanto eu adorava, porque me dá um pouco de estresse pós-traumático. Sabe como é que é, né? Ficou de hard crash e tudo mais. Eu já falei que eu amo essa música. Uma dica que dou pra vocês calcularem melhor os pulos aqui nessa jossa. Girem quando vocês relarem na caixa de metal. Assim você não fica pulando igual um doente metal. E eu não sei como o crash não tá tendo. Uma mecânica que eles mantiveram até nos remaster, então dá pra ver que é mecânica mesmo. Uma overdose com esse tanto de fruta que esse bicho tá pondo pra dentro. E lá vem o Sonic novamente. Sai daqui, papeta. Teu vídeo já foi. Só se liga um tanto de coisa na tela. Eu tenho que ver o vídeo dele do Sonic Mania também. É... Vamos fingir que isso não aconteceu, beleza? E lá vem essas malditas dessas prensadeiras. Pra me transformar em bater de novo. E eu tô em dúvida se essas fontes aqui despencam se eu ficar em cima das tapas. Despenca. Despenca. E a resposta é sim. E aqui está o pulo final. Nossa senhora, mano. Nossa, que triste. Tem vezes que esse pulo bugado não funciona e acontece essa merda aí. Eu odeio minha vida. Que delícia. Ao menos peguei 69 frutas. Ai. Que delícia. Que delícia. E vamos ralar peito dessa coisa. E agora sim. Nada irá me impedir de chegar até o final da fase. Como é que é rapaz? Você já está morto. O que? Nossa. Meu Deus do céu. Como é que você morreu pra isso? Ai, não. Nossa. Caraca, que triste foi isso, mano. Sabe o que é engraçado? Agora que eu estou pensando. Se Crash 2 tivesse uma parada pra você ver quantas caixas tem no bônus. A cor de Red Crash não seria um problema tão grande assim. Só isso já estragou a base. Porque você ia ver que faltou uma caixa e ia voltar, né? Estou utilizando nesse gelo aqui, ó. E pronto, mano. Gema e cristal coletado com sucesso. Boa, garoto. Boa. Nice. Tudo coletado, mano. Uma fase bem simples. Um cristal e uma gema. Já vamos pra próxima. Air Crash. Rota secreta, hein. Fase secreta, mano. Eu me lembro dessa fase. Ela tem uma saída secreta. É bem aqui, ó. Você pula nessa caixinha normal. Ele vai cair. E você cai nessa plataforma aqui, ó. Achei que ele ia cair na água aí. Exatamente. Aqui nós é revelado que existem 6 Warp 1. Aqui podemos fazer fases secretas ou completar pedaços de fases pra poder pegar a gema das caixas de certas fases. E olha só um detalhe que eu acho muito massa. Isso é da hora. Olha a área do primeiro jogo. Só que tá sem nada porque o cacique vendeu tudo em troca de 2 kg de arroz e uns 5 efeitos. Porém, acho que também é difícil. Porque essa fase aqui é pra pegar a gema vermelha de forma honesta. E eu já adquiri ela de forma clandestina. Esse Warp Room, basicamente, ele se trata... Ele se trata do castelo destruído do córtex. É por isso que você vê a primeira e a segunda ele. É porque você tá na terceira. Você tá no castelo dele. E tem as ruínas do castelo, né? Isso é muito massa. Esse jogo é, mano. Top... Top 10. Top 5 do peço muito fácil, mano. Foi com o estilo, boa. Foi com o estilo, garoto. Ai, ó rapaziada. Lembra que eu falei sobre morrer e pegar a gema? Eu lhes apresento mais uma dor de cabeça pra vocês. A rota da morte. E como o nome sugere. Se você morrer antes de chegar nela, ela vai sumir. E você vai ficar triste e na merda. Já já esse negócio vai ficar recorrente. Caraca, mané. A tropa do gordão. E aqui tá a gema. E já vamos embora porque essa fase. Não dá pra pegar as caixas agora. Então nem vou perder meu tempo. Eu nunca lembro as fases que eu posso não pegar caixas. Sempre esqueço. Beleza, uma fase meio completa. E por isso não merecemos dançar gloriosamente. Vamos pra próxima fase. E o ursinho tá aqui de guarda na porta, KKK. Vamos lá. Leva ele junto, Tadinho. Leva ele junto. Do nada ele apareceu aí na sua frente. 37 não, 47. Tá muito melhor. Apelou? O jogo, lá o porcão era todo torto e duro. E eu atropelei o Lucas Neto, velho. Cara, que dá pra você matar os bichos, velho. Nem sabia. Oi, mãe. Oi, mãe. O bichinho tá virado na droga. Meu irmão, olha só quanta nitro. Se eu cair daqui, eu explodo todo o pólo norte na base da bomba. Ei, 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 eu já vi isso aqui. Essas caixas são horríveis. Eu odeio esse jogo. Pelo visto só me resta uma opção. Adeus! Mundo Crash! Beleza, depois se sofrer por uns 15 minutos... Tá bem que você possa se matar nesse jogo e voltar a fazer. Já estourei as nitros aqui. E ali está a gema da fase. Fabuloso. Vamos vazar desse negócio. Nice! E agora sim, mano. Finalmente fiz a fase. Coletando tudo de uma vez. Agora sim eu vou mandar aquele passinho chavoso. Boa! E se embora logo pra próxima fase. Contador de 69 tá alto aí, viu? Vou falar pra você, mano. Tá de parabéns, mano. Só o nosso número da sorte. Outra vez! Pelo menos essa pedra aqui não é cheatada igual ao primeiro jogo. É aí a fase secreta. Ah! Sessão secreta aí. Sessão secreta aí. Você vacilar pra te amassar no chão. Ai, 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 minha bunda. Vai, vai, vai. Opa, será que é aqui a passagem secreta? Não. Não, não. Não! É em outra ponte. Eu tenho esse jogo. Beleza, e agora tem uma bifurca. Ou será que é na fase do urso polar gigante? São aqui, ó. E esse negócio tá cheio de electricidade. Se eu ver a ponte, eu vou lembrar. Mas eu tenho reflexos de alta qualidade, então eu sou invencível. E tem até uma plataforma pra eu não correr o risco de fritar nós choques. Que joguinho bacana, não é mesmo? Eu acho que eu não teria nem como você voltar daquela sessão. E lá vamos nós pra mais uma sessão de fugir de pedra. Olha o gol! Olha o gol! Gol! GOOOOOOOL! Nossa, foi certinho, mano. BABRO, BABRO. Nossa, eu me lembro dessa fase. Ela tem uma sacanagem. Você precisa. Como eu dizia, você precisa usar os painéis de velocidade pra poder quebrar uma caixa que precisa da barrigada. É um esquema muito mal dito. Simbora pró bônus. Só avisando que aqui embaixo tem uma vidinha esc... Mano, eu descobri isso há pouco tempo atrás, tá? Eu não descobri isso há muito tempo, não. Descobri não, eu vi não. Negócio. Olha só o que está mostrando aqui. E agora é pegar todos os painéis de velocidade possíveis. E ali está a danada. Essa caixa aqui é muita cornice por parte dos desenvolvedores. Agora corre para não ser macetado. Sobrou um tronco. Ah, não. É porque... Ah, tá. Eu acho que entendi o que aconteceu. É porque ele deve ter ido direto pro... Espera aí. É um esquema muito mal dito. Simbora pró bônus. Ah, não. Tá, entendi. Não é nessa fase. Mas é porque ele entrou rápido no bônus e não deu tempo da pedra quebrar as madeiras. E aí fica uma madeirinha lá, velho. Esqueci desse bug. Eu achei que era lá. Mas é na fase do urso polar gigante, velho. Beleza, fase feita com perfeição. Simbora para a última fase do seu arquivo. E olha só. Aqui iremos adquirir a joia verde. Simbora. Tá amassada também. Tem que pegar a massinha e dar uma arrumada, tá? Umas baterinhas. Mas eu tenho, tipo, 99,99% de certeza de que enxeram uma panela de porrada pra fazer os tops dessa música. E já vamos começar a invencível. Top 10 edições sensacionais. Dá pra fazer quase toda a fase. E eu já fico invencível de novo. É. Ai, foi do lado. Não, foi do lado certo. Sempre com fome. Sempre com fome. Lince Negra. Boa referência. Me deu vontade de almoçar. É, o YouTube sem Newton. Vai lá. Opa! 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 Eu fiz bem intervindo aqui. Senão eu teria perdido um monte de... Direito e esquerdo. Nossa! Um estourado. Que recepção agradável, né? Não. Beleza. Simbora descer aqui nessa coisa. E agora eu posso subir nessa grade aqui. Imitar uma gatotinha com medo de barata, kkk. Concordo. Concordo. Eu tenho medo de barata, tá? Eu não tenho medo. Eu tenho nojo de barata. Eu não gosto de barata. Eu não gosto de matar barata. Eu não gosto de chegar perto de barata. Eu não gosto de que barata exista. Tá ficando genérico. Toda santa hora aparece um robô pra encher o saco. E essa fase acabou. Eu achei que tinha mais coisa. Mas não tem não. Gema adquirida. E eu tô cascando pé daqui. Só vai embora, meu nobre. Vaza. Aí sim. O arquivo concluído com sucesso. E lá vem o Bençola me torrar a paciência. Aí meu não. Parabéns pelas conquistas. Mas lembre-se que você vai ter que enfrentar alguém. Boa sorte. Valeu, ai capitão. Óbvio. Como será que eles vão ser tratados, os irmãos Komodo? Lacostes. Ah, esse me quebrou um pouco. Aí eu perdi um pedaço de mim. Ai, ai. Na moral, será que eu não posso ser tratado com pelo menos 1% a mais de decência? Bora salvar o jogo. E estou 35% bicha. É um número bastante específico. Mais fazer o que me... E estourou algum cano aqui. Porque essa bagaça tá toda alagada. E eles se moram nessa coisa. O calango me pegou muito. Nossa, tá travadinho. É o mesmo maldito esquema de tempo Mas eu também sei o maldito esquema de reiniciar o cronômetro Me auto-falecendo no bônus Eu sou um gênio incompreendido pela sociedade A sacanagem dessa fase é que você precisa Tomar um dano obrigatório pras plantas pra passar a fase Não, não, é precisa É um outro interesse específico Que você ou você vai matar as plantas e volta Ou você... Meu Deus, eu fui degustado Beleza, passei E olha só Um gemão grande, amarelo e gostoso aqui pra nós E agora eu me afogo no meio do concreto Mais um dia normal nesse jogo Qual que é a lógica? E eu já vou subir na minha pranchinha E metralhar meio mundo sem nenhum remorso pelos meus inimigos Nossa Ai Tchau É muito bonito É muito bonito Pé de maconha Tá maluco, mano Esse vídeo tá me dando muita vontade de jogar Crash 2 Cês não tem noção Tá na metade do game praticamente Metade do vídeo E olha só um maluco trampando na maior sinceridade aqui, ó Sucumba imediatamente E eu só acho que fazer a água do esgoto Ficar amarela não foi uma boa ideia E já bora ficar em vez Também acho que não Não pegou bem não, né? E só se liga na velocidade Que esse marsupial tá nadando Caraca! Se liberassem os anabolizantes nas Olimpíadas Nego pulando 5 metros Correndo na velocidade da luz Uma super sociedade poderosa Porém como Mano Eu não manjava disso, não? Uma expectativa de vida de apenas 35 anos Ia ser bravo demais E bora se matar aqui Porque se eu não fizer isso Eu vou perder umas 55 caixas Isso aí, garoto Certinho Se não o jogo ele te joga lá na frente E você não consegue voltar pra pegar a caixa Qual que é a lógica? Até agora eu não entendi Eu quero uma rosca! Beleza, bora pro bônus E começou a dificultar os bônus E eu acho que não era Pra isso aqui acontecer Mas aconteceu Fazer o que é Vamos ralar peito daqui E isso aqui é interessante Eu tenho que tascar esse aspirador no ventilador Pra quebrar dele e poder passar Então vamos continuar Ai, ai Ainda bem que tinha máscara Quem que taca uma enguia elétrica no esgoto vem E agora eu tenho Queria tanto que você pudesse matar esse enguia, velho Uma divulgação a seguir Vou pela esquerda primeiro E aparentemente vou ter Que voltar o caminho todo Aqui e ativar as caixinhas Aí dava pra pegar a invencível Dá pra ficar invencível, hein? E agora sim Vamos voltar lá pra pegar o cristal e essas caixinhas E pronto Mais esse tiozinho Aqui é vagabundo demais Ele fica meio segundo com o maçarico pra cima O time tem que ser perfeito Vai, vai, vai Boa! Ainda bem que o jogo te dá muita máscara Que o time tried isso aí no Instant Trilogy É embaçadinho, né? Mas as máscaras ajudam muito Perfeito, mano Já taca essas bijuterias Lá no lugar que elas merecem E vamos continuar essa coisa Hum Tá, eu já aceitei meu destino Vamos lá, seu ursinho empolgado de uma figa Se tu vacilar comigo Eu faço churrasco com você Olha só sua mãe aqui de novo E se liga meus caras aqui puxando ferro Os malutos vão ficar trincadaço Eronicamente esses pretinos só erguem E esse negócio Maromba, fio Vai lá no Nordeste Legends, mano Querido com sucesso Velho, simplesmente não compreendo O Benzola diz precisar dos cristais, né? Porém, ele tem assistentes dele espalhados por todas as fases Por que não mandar eles buscarem os cristais sem alertar o crash? Assim, caso ele decidisse Me pra ir futuramente já seria tarde demais Mas não acho que ele vai fazer isso, né? Genial E eu tô dando drift no gelo com osso Ai, 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 minha bunda Beleza, bora estourar as nitros E reivindicar a minha gema pelas caixas Porém, aqui tem uma coisinha a mais pra ser feita Aqui nesses cubos de gelo Saída secreta, fio Tem uma passagem secreta aqui E olha só aonde voltamos Vamos lá então, né? Vai, J-Crash, meu nobre Vai com Deus Será que ele vai pegar essas vidas? Essas vidas é horrível pra pegar E você sabe que um negócio vai ser complicado Quando você tem que pegar três vidas Pulando nessas caixas de pulo E eu vou tentar atacar É horrível fazer isso Ah, no Ancient Reloge é mais difícil É Lá no Ancient Reloge é quase impossível se fazer isso Na moral é É a segunda vez que eu faço isso de primeira A primeira vez foi na primeira versão desse vídeo Bons tempos E o detonador de nitro está na rota alternativa da fase E pronto, mano Agora é só terminar a fase normalmente Quê? Que que aconteceu? Vamos fingir que isso aqui não aconteceu É uma boa ideia E pronto, véi Aqui está mais uma gema pra conta do pai Vambora dessa coisa Aí sim, rapaziada Com isso completamos 100% o segundo Vamos subir aqui de volta E prosseguir Bom demais, bom demais, bom demais Esse jogo é muito estranho Duvida ele conseguiu fazer isso Mas aqui também tem um truque Utilizando o pulo Estendido com a rasteira Pulo e giro Você consegue burlar completamente isso aqui Permita-me demonstrar a vocês Boa sorte Essa é a parte complicada Eu morri várias vezes quando era criança Caraca, ele fez mesmo Jogou fino, fio Jogou, jogou finaço Boa Boa Os calanguinhos com Com um chapéu de titânio em volta do pescoço Uma coleira rebaixada Genial, ué Caraca O gato só de olho no lanche Essa é uma das melhores músicas do jogo facilmente Ok NFT robotizada, agora que entendi Oh, o que que aconteceu com o NFT? Você nem viu hoje em dia Graças a Deus, né? Não reclamo, fio Eu tô surpreso que o Tugard só fez a sua observação agora Vai correr, fio É nessa aí a passagem E tem saída secreta também E tem saída secreta também Obrigado Obrigado, Deus Agora eu não sou mais esquizofrênico aos olhos de vocês Bom, aqui tem umas caixinhas escondidas pra você coletar Mas a melhor parte é que aqui embaixo Nós encontramos ninguém mais ninguém menos do que o lendário No brulho atelão portão Sua 12 nova pronta pra te largar o famoso 3 capa Ah, só avisando que aqui tem uma cretinagem Tem duas caixinhas de vida fora da tela Eu acho isso uma cornice por parte dos desenhos Ah, tem aí também Eu achei que tinha só no Call of the Heart Quest Mas aí também tem Pode crer Caceta, não estoura Vamos estourar as micro E prosseguir na correria dos ursão brago Eu sei lá o que esses ursos polares fizeram pra vir parar no meio do mato Aí a prova é que o aquecimento global existe Sim, bora continuar então, né? Ah, não vem Não acredito nisso aqui Boa sorte Mas essa parte é fácil Essa parte é isso O urso driftando pro buraco Saiu, mano, bora pegar a gema das caixas E eu vou voltar lá atrás pra cobrar Esse maldito desse urso E aí, meu irmão Tá tirando a firma, é Já toma essa amassada aqui Eita, não, não, ah Boa Genial, genial Ai, essa fase Essa fase é gostosinha No PS1 Mas pra pegar a relíquia dela Olha só quem reencontramos Só não lhe espanco pela traição Porque eu sou uma pessoa do bem E olha o naípe da fase Só não te espanco Aí pega e sai rolando com o bicho E só se liga nos pulos mega cronometrados que você tem Ó Ó, agora acelera a velocidade Tá aqui prontos prola e viagem de Jojo Eita, naa Eu odeio esse urso, véi Ao menos coletei a gema das caixas E vamos embora dessa coisa logo Nice, garoto E pronto, mano Quarpirro concluído com sucesso E lá vem o Bensola me infernizar Ai, Cristão Parabéns por aqui Quirir 15 cristais Espero que você não esteja coletando as gemas Mas é isso Boa sorte na sua batalha aí Falou Valeu a jornada Tamo junto Agora é Tiny, meu nobre Que? Ui Que merda de gemas Que eu nunca vi Véi, por que diabos tem uma gema no te Eu não sei Ó Chegou bolado, véi Que o cara consegue colocar o cabo USB de Olá, casa Mas não O maluco é um bosta Ele fica pulando amarelinha com o crash Aí as plataformas despecam e ele vai junto Eu sinto a pena Eu vou muito fazer uma figurinha no WhatsApp com essa merda Esse bicho vem E pronto, mano Inimigo enrabado com sucesso Se fosse uma briga em um coliseu Eu estaria muito lascado Mas não é esse o caso Vazei Só saiu que eu tenho vontade de ir ali atrás Naquela saída, mano Na moral Que falta de respeito comigo Ei, bem-vindos ao pior Concordo Starbrew parece que ele demora 15 anos Estamos perdidos Vamos parar de evitar o inevitável Vamos começar isso aqui Essa fase é... Suave Eu não vou me falar nada Vocês já sabem o que eu vou dizer Caracá, véi Que susto miserável esse O bicho veio do nada a ser porra Cuidado com o jump scare, filho E esses malditos robôzinhos imortais voltaram Mas não tem problema Vamos ver se esses malditos robôzinhos imortais voltaram Tem segredinho aí Não esquece, hein, Teworld Eles não aguentam E deram o anabolizante pro crash de novo Olha a velocidade Que ele tá se pendendo nesse negócio Embora cair um buraco aqui mais uma vez Vai pra trás Isso E aqui tem um caminho secreto E aliás, aqui nós usaremos o movimento de levantar as pernas Trós, robô não morder a minha canela E eu acho que baixaram uns 15 trojãs diferentes nesse robô Ele tá girando na velocidade da luz Boa, garoto Então tá de fly Vamos embora pra última fase secreta Vamos lá então, né Ah, vamos nessa Ah, saudade que eu nem quero, velho A minha animação pra essa fase tá no zero E vocês vão descobrir o porquê já já E aí o motivo do porquê Ah, mas ela é suave Ela é tranquilaça, tranquilaça É verdade, isso só acontece nesse bônus, né Inteligente isso Não vai dar tempo Não vai dar tempo E só vai até o ponto que tem uma Que você começar a pegar um pão no chão Aí você para, porque lá é o final Isso indica que você não pode ir além daqui Esse vagabundo tem luz própria Ali o fim da fase, graças a Deus Gema pega É, fácil Easy peasy, lemos quiz e manobre Parabéns Beleza, e com isso completamos o art pirum secreto E vamos voltar lá Na fase do esgoto pra terminar ela Essa música é do Ark of Cortex Aí eu voltei aqui Já peguei o cristal também Caindo aqui nem bosta Literalmente Nossa, eu adoro isso Ah, eu queria ver tudo explodir Ia ser tão bom E pronto, mano Primeira fase concluída Com sucesso Vambora E eu acho que com isso Acabamos as fases do esgoto Vamos continuar essa coisa Acabou Boa referência Não esperava Caraca, não E você vê que pegou na terceira bomba Nas duas primeiras não pegou não, fio O bagulho é embaçado Mas não tem como Sai daqui, seu totem estúpido Ué, ué, ué Tá, eu sei que isso é muito engraçado e tal Mas eu genuinamente estou preso aqui Socorro Mamou, velho Mamou Ninguém manda ser otário, velho Pior que eu já... Nossa, é verdade Pior que parece o Olaf pra cacete, irmão Meu Deus do céu É o Olaf, cara É o Olaf, mano Isso é praticamente impossível você fazer Nem sem trilogy também Boa sorte Tenta E usa essa outra caixa normal e pronto Boi Vamos cascar o pé daqui E agora sim vai vir o desgraçamento mental Tem uma gota da morte na esquerda E um caminho normal na direita E eu vou ter que voltar sem ver nada atrás de mim Mas vou fazer um esqueminha Vou quebrar essas caixas que estão à mostra no lado direito E voltar pro caminho da esquerda E vamos lá nessa gota da morte Já economiza backtracking já Nossa, sem massa Nossa, que susto O mutar harino pra mim é a cereja do bolo, velho Nossa Na moral, isso aqui nem foi difícil de passar Eu só fiquei tendo um recado mental toda vez que eu tentava Esse pedaço pode ser resumido com esse meme aqui, ó Queres? Parece que eu tô com alvo na escola Mas se você ficar morrendo, acho que o jogo te dá uma máscara É bom demais, cara Desquebrei as caixas necessárias E agora sim eu vou meter o pé daqui porém E finalmente um checkpoint E agora é só ir pro final da fase Só fazendo o princípio de pedir nessa planta Mas depois nós vê isso Beleza, nitros estouradas Não é possível Não é possível E ali está a minha gema das caixas Porém eu vou me auto-falecer aqui Porque nessa plantinha tem uma coisinha a ser mostrada Ah Mais uma passagem Exatamente Aqui tem uma... Ah, se bem que ele já fez a boa, né? Nem precisa refazer Mas ela dá diretamente naquela fase E eu já fiz ela Então não importa, mano Vamos só prosseguir normalmente É só pra pegar a saída mesmo Eu acho que é obrigatório, né? Agora vocês preparam a pipoca de vocês Que isso vai ser bom dia Sofrimento ali Nós adora, filho Essa fase é um lixo completo Eu até voltei na primeira fase E peguei duas máscaras do Robson Vai por mim Eu vou precisar Inteligente, inteligente Eu preciso fazer isso Toda vez que ir nela Isso é ridículo, cara Como eu falei Se fosse no Crash 3 Que você visse o contador Quantas cachas tem ali e tal Crash 4 também, por exemplo Mãe, ia ser top, velho Perfeito Mas não Eles fizeram dessa forma Caraca More wide, velho Wide screen, velho Ah, boa Boa Ah, mas você vai ser invencibido O principal ponto que torna isso aqui Uma bela Uma bosta de se fazer É que ela se passa totalmente no gelo Felizmente eu vou conseguir Ficar invencibido Aqui pra facilitar minha vida E aqui o esquema O Ou você ativa as caixas e volta Ou você pega a gema secreta da fase E vai embora Escolhe teu veneno aí, vagabundo Ou você se ferra Ou você se ferra Tem meio termo não Vou pegar a gema primeiro E agora eu me marco aqui Pra fazer a rota da morte Porém, dessa vez Eu vou pegar tudo que eu tenho direito Tô me sentindo um rato Agora se lascou, velho Beleza, voltei aqui Depois de três semanas tentando E ativei as caixas Agora é voltar na calma Pra não tomar na jabiraca E só se liga no dedão Do meio de caixa de metal Que os desenvolvedores colocaram Essa piada eu também conheço Eles sabiam muito bem O que eles estavam fazendo E ninguém pode negar isso Bora pegar as caixinhas Também acho Também acho que eles sabiam Foi de propósito pra cacete Na moral, eu tô parecendo Um Michael Jackson Deslizando nesse gelo Beleza, a plataforma tá Depois dessa micro Vamos finalmente cantar Ele vai morrer Ele vai morrer Eu sabia Eu, 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 eu me Eu me identifico Eu me identifico Desgra- Pelo amor de Deus Eu fiquei sofrendo aqui Por dez minutos consecutivos Tem que ir agora Pelo amor de Deus Finalmente, velho Pelo amor de Deus Me tira daqui urgentemente Cadê checkpoint? Cadê checkpoint? Aqui, finalmente, velho O pior já passou E só se liga nessa tentação Tem uma vida ali atrás Dessas caixas de nitro O jogo realmente acha Que eu vou ser ousado De tentar Mas é claro Que eu vou, mano Uma vida é uma vida Bora se jogar no buraco Aqui, ó E aí, mano? Já deixou o like? Deixa o like aí Demorou pra editar Até essa parte? Deixa o like aí Se eu arrombar Pior que eu nem sei Se esse vídeo vai monetizar KKK Espero que sim Senão eu vou ter que ir Abater alguém do YouTube Apalmadas Você foi avisado Viu, senhor YouTube Pronto, mano Não tem mais nenhuma dificuldade A ser superada E ali YouTube sendo YouTube Desmonetizando coisa do nada E está a gema de caixas Essa gema será Uma adição genial A minha coleção Vamos embora daqui logo Tá acabando Tá acabando Passou disso aí Tá certo Fase mais chata do jogo Concluída com maestria E foi tudo, mano Vamos já pra próxima fase Pra terminar isso Logo de uma vez Nossa Pensei engasgando Pra carregar a Ruination A Ruination eu tenho problema Essa fase eu tenho problema Quando tem uma nitro Escondida atrás das caixas Já vamos saltando aqui Nos pedregulhos Sem medo da morte Já fica invencível aqui E se você tiver sem máscara Não sai girando Não viu Cadê o macaco Cadê o macaco Macaco Que você fez isso, cara Eu tomei um pau na cara E capotei morro abaixo Vaza daqui, macaco Vai tacar essas toras de madeira Na tua voz Vai E mais um macaco Mandado pro colo Do tio Lu Quem entendeu Entendeu Cacá E eu tô pisando no nada Vem Quero só ver esse macaco E com essas toras de madeira Agora Se tumba seu macaco ceboso E aqui está a gema secreta Da fase E partiu se matar Ai, Donkey Kong Cinza Rumo a 100 mil, hein É, o correto é você quebrar Essa caixinha de madeira E subir nessas três caixas Que vão ficar Mas se você não conseguir fazer isso Dá pra burlar dessa forma Usando a rasteira e o pulo Mas usando aquela burla Lá do giro lá Dá pra subir normalmente Aí é só cascar os peitorais Nas caixas e pronto E os bônus escalaram rápido demais, mano 49 caixas em um bônus só vem Se é louco Eu já falei que eu odeio Esses calanguinhos aqui E eu também detesto Esses malditos pilares escorregadinhos Cês acreditam que eles escorregam? Ah, jura Olha o cristalzinho aqui E também o ativador de nitro Vaza daqui, macaco miserável E pronto, mano Nossa, quase morreu por uma cara Vocês viram, né? Ah, não Eu entendo É filha da 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 É filha dos inscritos, mano Quando isso acontece Eles adoram Eu odeio Eu tenho vontade De me enfiar num buraco E nunca mais sair Caçando a maldita caixa Que eu perdi Eu não achei Aí eu refiz a fase Eu ainda não sei qual caixa eu perdi Mas eu também não quero saber Vamos embora daqui Beleza, mais uma fase feita Vamos logo pra última fase desse Warp 1 Achei que ia travar mesmo Vai salvando Que isso vai se lascar Sai daqui, Mario E já vou me enfiar no chão aqui Pra desviar da planta metralhadora E aproveitar a invencibilidade do Robson Pra correr desenfreadamente Ironicamente, essas abelhas Não vêm quando eu tô invencível Bando de peidão Na hora de vir chutar cachorro morto Vocês vêm Mas quando eu tenho a vantagem Vocês fogem Bando de canalha E eu vou desviar do totem Pra não ficar preso em cima dele de novo Por favor Dá pra pular por cima do portão elétrico? Dá pra pular por cima do choque elétrico, velho Sabia do senhor? Eu nunca tentei fazer isso Eu acho Boa Mas essa fase é mais fácil que a outra Não tem backtracking maldito, não Tenho certeza que 90% das caixas aqui eram nitro Opa, olha só o cristalzinho moscando aqui, ó E agora vou pelas trincheiras aqui e que se dane E aqui está o final da fase E o ativador de nitro Beleza, olha lá a gema das caixas Tambora Achei que ele ia esquecer caixa, né? Achei muito que ele ia esquecer caixa, né? Beleza, galera A fase concluída com sucesso Só que não Quem é observador percebeu Que eu não perdi a gema roxa Deixa eu me explicar Aquelas nitro lá são tudo falsa Aí elas te teleportam pra um lugar secreto E eu não fui lá Porque eu só esqueci mesmo KKK Nem tem caixa lá Era só pegar a gema e vazar Mas eu coletei ela e terminei a fase Então ignorem esse buraco aqui em cima, beleza? E lá vem algum vagabundo me infernizar Caraca, mano Eu nem reparei também Isso aí, mano Taca umpa nele Olha o eniginho O maluco tem um Megazord do lado E eu aqui só tenho um Márcio Pial semi-pelado E que agora tá lançando frutas no robô dele Ai E não é que as frutas estão funcionando Eu vou entupir essa máquina de pedaço de fruta Até esse negócio Dar curso do circuito de uma vez Beleza E agora eu preciso estourar os ombros E o maluco tá tacando nisso em mim E eu tô lhe tascando fruta nos peitorais Coisa mais justa que isso É impossível, né? E bagacei os ombros Agora é só a pança do robôzão E ele se... Pra mim a pior parte é da terceira pra quarta, mano Terceiro pro quarto hit Esmente tá derretendo as plataformas Vida longa Será que ele vai sobreviver? Na real eu não me importo Vambora Cara, ele sobreviveu a um foguete na testa, mano Tá safe Prazer decentemente aqui pra cima, hein? Opa lá, vem alguém me ligando Qual o seu problema, Bandicoot? Você tinha apenas um trabalho Um maldito trabalho Pelo amor de Deus Colete os últimos cinco cristais e me entregue eles Beleza, vamos começar essa jossa logo de uma vez Até que eu curti a música E já vamos começar sentando o sarrafo em geral Que eu vejo a minha frente Essa música é boa demais também, velho A fase nem tanto Sabe o que eu não tô entendendo agora? Essa fase toda se passa dentro de uma Facili... De uma... Sei lá Uma espécie de laboratório Um lugar do córtex, né? Tanto que tem um monte de N espalhado E o cristal tá aí Por que ele não pega? Pede pros robôs pegarem Tá no lugar dele O que que ele quer aí? Ué Ah tá Tem Mas tem um esquema que você pode fazer, né? Se no meio de você entra na Rota da Morte Morre E aí a plataforma da Rota da Morte Ela não sai Ela não vai mais embora Você pode morrer à vontade Eu acho que é isso Na moral, eu adoro esse bônus aqui Porque dá pra chitar Pulando por fora do mapa KKK Mas de resto muda nada não Vamos embora E eu acho que essa plataforma Tá muito pequena em KKK Não boto duas férias Não boto duas férias Pô, mano Os caras deixaram a plataforma esticada Na fase de gelo O que que custa deixar aí, mano? Qual que é o problema? O que que ele quer? Bola Eu não faço dessa forma Mas foi bom É isso aí, é horrível É engraçado demais a animação Racho Peguei GG Só falta mais uma do futuro Aí o resto do jogo é resfato Próxima fase, então Beleza, o que é pra fazer? O que são esses? Que? Caraca, vem Eu tô voando, mano E ainda por cima Na Jetpack lá do GTA San Andrés E aparentemente estou Na estação espacial do Bessola Esse maluco deve ter ganhado Uns 25 jogos do bicho Seguido pra desembolsar O dinheiro necessário Pra termo espaçonave É verdade, é verdade Daqui a pouco dá pra mudar de Bessola Pra Elon Musk, fio Só esperar o Elon Musk Ficar mais feio do que já era Boas razões Porque não é uma boa ideia Colocar explosivos em uma nave No meio do espaço E até aqui tem esses tiozinhos Aqui, velho Pelo amor de Deus Os malucos Me seguem em qualquer lugar Que eu vá Não perde caixa igual não Vai embora, mano Beleza, mano Mais uma gema E um cristal coletado De certeza que acabou a verba Quando fizeram essa fase KKK O fazezinho é mais curta, viu Vamos pra outra fase Pelo amor de Deus Não seja o que eu estou pensando O que eu fiz pra merecer Isso queria eu saber Mas essa é mais fácil Que a outra Beleza, vamos lá Mexer as pernas então, né E já vamos massacrar Os bichos da noite Com o Robson aqui Sai daqui, Ratatouille E só avisando Que essa fase segue O mesmo esquema Tem rota da morte Tem rota da morte E nós vamos ir pela esquerda também E o Bessola entupiu A floresta com os servos dele de novo Isso aqui tá ficando Muito suspeito Se esse anão de luva Amarela com o N na testa Decidir meter o louco Pra cima de mim Eu juro que eu vou pegar Os cristais Que ele tanto quer E enfiar garganta abaixo dele E ali está a gema secreta Moscando no meio do escuro E essas duas Garganta abaixo Eu acho que cabe Se você botar pra cima Cabe do cabeção dele Vou infernizar a minha vida Porque eu vou ter que me matar aqui Ir do lado direito E bora pegar Essas caixinhas Em cima dessa micro É só deixar Deixa essa ordem O que diabos aconteceu Peraí Peraí É verdade Essas caixinhas Em cima dessa micro Oi? Eu tô confuso até agora Tentando entender O que aconteceu Não faz o menor sentido Te dar as frutas direto Ao invés de soltar As frutas no chão Te fazendo perder tempo E consequentemente Te deixando no escuro Pra ser devorado Pelo bicho papão Vamos embora desse negócio E parece que o Crash Tava no modo criativo KKK E agora eu volto Pra ter aquelas duas caixinhas pretinas E pronto mano É só eu sair Correndo pro final da fase Sem olhar pra trás E aqui está o ativador de metro E pronto mano Aqui está a gema da fase Vambora Beleza Vamos que vamos Tamo acabando já Penúltimo cristal Simbora E pelo visto Vai ser outra fase De jetpack Adorei isso Pena que só tem Essas duas fases E eu que não vou tocar Nesse fio desencapado aqui Tô afim de Não entendo Por que o pessoal Não gosta dessas fases Mano É gostoso demais Caramba Olha só a lua ali mano Me pergunto O que está acontecendo nela Olha o Pai Troll ali Confia isso mesmo E novamente as naves Estão entupidas De explosivos Eu até fiz a burrice De tomar dano neles Pelo menos Essa nave inteira Não explodiu de vez Mas que pamonha Que fumaram Pra desenvolver Esse negócio Bem Como é suposto Os funcionários Pamonha 4 Andarem livremente Pela nave Com esses raios De calor Ele falou Pamonha ou maconha Eu respondi pamonha Acho engraçado Alguém me explica A necessidade De colocar Um mais de nitro Gigantesco No meio da nave Troféu Anta do ano Para a NASA Viu E aqui está o cristal E ali na frente O final da fase Não é a NASA Space X Mano Não é possível Não é possível Sinceramente Vou nem falar nada Já volto Beleza Voltei aqui E eu não sei Qual a maldita caixa Que foi perdida Mas ela foi Nossa eu errei Tanto se ele esquecer Essa é a mesma Mas vamos embora Daqui Antes que eu mesmo Exploda Essa nave no soco Perfeito E é mano Aqui está a última fase Do jogo E realmente A conta está batendo Falta um cristal E duas gemas E nessa fase Tem exatamente Um cristal E duas gemas Vamos lá então Só vai meu nome Eu odeio essa fase Vai pegar relíquia Nela Nossa É mais fácil É a gema verde E aqui tem aqueles raios Mas ó Se você girar nele Eles não te dão dano Nenhum bi humano E essas rotas de gemas São um verdadeiro Fargo de vidas automática Vamos para a rota Da gema amarela Que literalmente É só para pegar vida Vamos para a gema vermelha Que também é só para Farmar vida E agora a última joia A joia roxa Que está rosa Por algum motivo E pronto velho Ali está a gema secreta Vamos se matar E refazer a fase normalmente É iluminação eu acho E é tão bom poder morrer E só prosseguir a fase Como se nada tivesse acontecido Vambora pró bônus E está lutado Daquelas prensadeiras mecânicas Aqui em E essas caixas são tão poder Oh eu vi Eu vi tá Eu vi tá Não penso eu não vi Vambora pró bônus E para andar Daquelas prensadeiras mecânicas Aqui Oh 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 Ele não te arrasta Aqui ó Eu vi Eu vi tá E essas caixas são tão poderosas Que nenhuma explosão Destrói elas Vambora desse bônus E de certa forma É o último bônus Que eu vou fazer Né KKK E eu já perdi a máscara E já perdi ela Que vida boa viu Opa olha só O último cristal E o último ativador de nitro Também Só eu acho muito engraçado Boa garoto Que esses tiozinhos dão Quando eles despencam E pronto mano Aqui está Eu adoro esse garoto Boa garoto 100% Ae Terminamos tudo mano E olha só o Bensola Me ligando pra me dar os parabéns Cadê a risada Ai o Alan casou como uma luva Agora prepara vai Pena que essa fase É ridícula né E tu volte aqui seu anão De meia tigela Eu vou te comer Na bicuda Seu vagabundo Deixa eu reparar Ele não está segurando O cristal aqui Mais uma E tu não ouse correr Não viu Volta aqui seu vagabundo E come o tapa final Pensola Parabéns Zerou Ah toco final ruim Primeiro E fim de jogo mano Mas obviamente Esse é o final falso Ah eu odeio esse teleforte Sem educação Ah agora vem o final verdadeiro Então tem os dois Fala sério cara Quem usa o Skype Em 2022 vem Ah tá explicado KKK Você pegou as gemas Que maravilha Venha Vamos destruir o Bensola Juntos com elas Beleza Vamos lá dar um jeito No Bensola E aqui está a utilidade Das gemas Elas servem pra ligar Essa máquina aqui Pra dar um jeito No Bensola De uma vez por todas Regaça Ai que bonito É muito mais satisfatória Essa versão Do que aquele laser Que atravessa Já era Acabou E pronto mano Jogo zerado E final verdadeiro Adquirido E agora vamos ver Uma coisa aqui No Ceres E sim mano Estamos oficialmente 100% Que felicidade KKK E mais um vídeo Chega em seu tricefim Eu só queria agradecer Aos membros Pela ajuda Que vocês Bom demais Cara Bom demais Bom demais Eu acho que esse vídeo Vai ser desmonetizado Por nenhum motivo E quero deixar claro Que esse vídeo De Crash Continua sendo Uma homenagem A todos lá Do outro vídeo E que tem uma surpresinha Depois da tela final Vazei Surpresinha Depois da tela final Vamos ver o que tem Eu gostei dessa tela final Do Crash dançando Do Art of Cortez Nossa mano Depois a gente vai precisar Ver todos os outros Caraca Vamos ver o que tem De pós-créditos Aí do negócio Abertura do 3 Agora tu vai mamar Agora tu vai mamar No 3 Eu quero ver as relíquias Bom galera Mais um vídeo épico Terminado aqui Com sucesso Como eu falei pra vocês Que ia ser um longa metragem Dito e feito Meus parabéns Meu querido tio Gordo Pelo trabalho fenomenal Esse vídeo ficou fantástico Muito engraçado Eu tive que parar Algumas vezes pra dar risada Então tá de parabéns Eu tô muito ansioso Pra ver o terceiro episódio Da franquia Como vocês me pediram bastante Eu vou tentar trazer Um por semana pra vocês Caso a repercussão aí Seja boa o suficiente Tá Então vocês precisam Deixar um like Deixar uns comentários Mostrar a força de vocês E aí se tudo der certo Semana que vem Nós estamos de volta Com mais um vídeo Do nosso querido tio Gordo Tem uma longa jornada Até chegar no Crash 4 Então se preparem Que a gente tem muita coisa pra ver No mais é isso aí galera Novamente vou deixar O canal do tio Gordo Aqui embaixo na descrição Pra que vocês possam Dar uma conferida Nos seus outros trabalhos Também como eu falei Já tem uma porrada De vídeo de Crash Vídeo de outros jogos também Então vão dar uma consagrada Porque vocês não vão se arrepender Tá bom Dito isso galera Me despeço por aqui Um beijo pra vocês Valeu falar Até mais É nóis E tchau 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 Tchau